A CIDADE NO BRASIL Então depois de a atua, decidimos que não era aquilo que nós queríamos e como estar uma cidade grande de São Paulo. E claro, uma hora deu melhor, uma hora deu melhor. Chegamos lá, descobrimos que sem saber ler e escrever, não conseguiríamos nada, minha pergunta é melhor. Então decidimos procurar uma escola especial para adultos quando nos deparamos com esse método que eu mostrei. A CIDADE NO BRASIL 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 O método que eu falo de ver é ensinar o diálogo e ensinar a lei de escrever com as palavras do cotidiano da pessoa. Aprendemos a ver com esse método na época nos focamos em escrever e hoje estamos grandes empresários. E uma frase que me marcou muito desse método foi ensinando-se aprende e aprendendo-se ensina. A CIDADE NO BRASIL O N simão de presença de vocês, é inspirador, inspirador... E para encerrar o programa, eu deixarei uma frase que se dá nascer de vocês. Que briga de assassinos Todo chute é doador Eu deixo a presença de vocês Os senhores do programa Obrigado